Vamos então iniciando o nosso estudo de hoje, o nosso livro é o Nosso Lar, Psicografia de Chico, Autoria Espiritual de André Luiz. Nós vamos iniciar hoje o nosso capítulo número 39, Ouvindo a Senhora Laura. Ontem nós tivemos oportunidade de estudar, na semana passada, no nosso último encontro, estudar dois capítulos. O capítulo 37, a preleção da ministra, falava principalmente sobre a força do pensamento, o mau uso que nós fazemos desse grande potencial que nós temos, esse potencial criativo. E então, lá no bosque, junto com aquelas mil e tantas pessoas, André Luiz ouvia, então, junto ali com Narcisa, essa palestra da ministra. Depois, no capítulo 38, o caso Tobias, que nós conhecemos, Tobias que era trabalhador, que é trabalhador lá das câmaras de retificação, ele então falava sobre a questão do matrimônio, da relação que ele tinha familiar, em que ele convivia com a primeira esposa e com a segunda esposa, e sendo que isso na sua vida encarnada, eles então se encontraram após a desencarnação, e a segunda esposa, mais jovem, ela então se preparava para reencarnar e reencontrar ali um outro espírito com quem ela ia dividir ali a sua vida. Então, essa foi a história que nós estudamos aqui do caso Tobias. Como é que está o som, pessoal, por favor, para dar uma referência aqui para nós? Aqui na minha configuração está tudo certinho, está tudo em ordem, né? Então, está bom. Então, aqui no capítulo 39, ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me com o assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre, e avaliava quão difícil para mim próprio seria a semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam meu cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti, que no dia imediato deliberei visitar Lízias, num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava a confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício, em que pudesse ouvir a mãezinha de Lízias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens, o caminho para entretenimentos habituais, a caminho para entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com grande experiência da vida, e começou a dizer, Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que tortura a alma, pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ele gerar pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a todos os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessarmos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Entregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas, que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Mas temos nisso uma regra geral? Indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez, restabelecem aqui o núcleo doméstico fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido. Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é um caso de vitória da fraternidade real por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sobre os mais antagônicos em fluxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e consequentemente não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. E o que acontece então, interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora, se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre onde se localizarão as pobres almas têm experiências dessa ordem. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lízias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber os laços da co-sanguinidade, aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio e da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha a imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo fim da experiência terrena ainda precise voltar aos círculos da carne para efetuar sublindos construções espirituais com relação à paz da consciência regressando à matéria grosseira suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. A essa altura a senhora Laura silenciou como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo aduziu A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou Aos espíritos ainda em simples experiência animal nossa conversação não interessa. mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo é imprescindível destacar não só a experiência do casamento mas toda a experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. Bom dia Ligeru Ouvindo a observação não deixei de corar lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado que eu sobrepunha a todas as afeições No entanto ao ouvir a mãe de Lícias ocorriam minha mente as palavras antigas do Velho Testamento Não cobiçarás a casa do teu próximo Não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu jumento Nem o seu boi Nem coisa alguma que lhe pertence Num instante senti-me incapaz de prosseguir Estranhando o caso Tobias A interlocutora porém percebeu minha perturbação íntima e continuou Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina que nos oferece tantos caminhos e retificações justas Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista Ainda há pouco tempo houve um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que se pudesse iria magnetizar-se nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade para ser divina precisa apoiar-se na fraternidade Nessa altura a dona da casa convidou-me a visitar Heloisa ainda recolhida no interior doméstico dando a entender que não desejava explanar outras mudências sobre o assunto e depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta voltei às câmaras de retificação mergulhada em profundas cogitações Bom, aqui então dona Laura conversa com André Luiz sobre as dificuldades que nós temos de nos elevarmos diante dessas questões dos instintos mais primitivos que nós ainda trazemos em nós no caso, por exemplo das relações afetivas principalmente nós observamos isso nos tempos de hoje onde o erotismo o envolvimento mais íntimo de uma forma precoce as frustrações e as lesões afetivas que são provocadas principalmente no campo da sexualidade hoje é algo muito presente e isso tem trazido para nós grandes desequilíbrios no nosso meio então nós encontramos pessoas que lesam que saem lesadas de relacionamento pelo fato de se entregarem de uma forma tão intensa em relacionamentos para os quais não estão preparados psiquicamente e nós vemos isso acontecendo de forma cada vez mais precoce na nossa juventude por exemplo recentemente nós tivemos um caso de estudos de trabalho no nosso atendimento em que nós encontramos uma adolescente envolvidas em profundas emoções nas relações afetivas aos 15 anos de idade a ponto de querer tirar a própria vida por causa dessas frustrações nós encontramos jovens de 14 anos cometendo suicídio pelo fato de não ter o amor correspondido depois de já terem cedido aos impulsos da sexualidade então se nós vemos isso na nossa juventude a impressão que nós temos é que esses problemas não serão maiores nas camadas onde nós encontramos pessoas mais maduras pelo contrário conforme as pessoas vão aumentando a sua experiência de vida elas vão aumentando também o seu comprometimento e consequentemente os problemas se tornam muito mais potencializados se um jovem que não tem compromisso com nada nem com ninguém a não ser com a sua rotina diária se envolve afetivamente sexualmente dessa forma tão problemática nós imaginemos aqueles que já tem uma vida constituída e aí então nós criamos tantas e tantas situações que depois como lembra a dona Laura no plano espiritual vem todo aquele processo inicial de grande sofrimento para que haja aquele reequilíbrio para que reencontre ali os afetos e os desafetos para depois fazer um novo planejamento e depois recomeçar então o que nós encontramos hoje ao mesmo tempo que vemos relações casamentos matrimônios matrimônios famílias sendo constituídas por espíritos comprometidos com o passado conforme nos lembra Joana de Ângeles ao mesmo tempo nós encontramos famílias que estão se comprometendo cada vez mais com problemas que elas mesmas criaram para resoluções futuras então em vez de nós pensarmos assim essa nossa encarnação é para resolver todos os problemas e saímos então prontos para um progresso mais intensivo pelo contrário o que nós encontramos hoje são comprometimentos cada vez mais profundos comprometimentos cada vez mais graves que vão fazer com que no futuro retorne novamente a esses casamentos a essas relações que são de provas que são de expiações e não simplesmente uniões que são feitas com esse espírito fraterno que ela apresenta para nós aqui agora então o sentimento fraterno durante as relações após as relações planejamentos futuros baseadas nesse sentimento fraterno é algo que nós encontramos com muita raridade e olha o que ela fala para nós aqui da década de 1940 nós estamos há quase 80 anos depois e nós encontramos uma situação muito mais grave se naquela época nós tínhamos ali uma questão de submissão onde as mulheres tinham ali um compromisso muito mais doméstico e o homem com aquele papel de mantenedor hoje nós temos ali aquela busca pela independência nos dois gêneros e ao mesmo tempo nós temos essa liberdade que nós não estamos sabendo lidar com ela trazendo consequências muito graves entrando ali muito mais no campo da libertinagem onde a sexualidade hoje já não como lembra Emmanuel uma demonstração de humor entre os indivíduos mas uma busca do prazer de uma forma desenfreada trazendo para nós tantas consequências e tantos problemas então o que hoje nós imaginávamos Alessandra bom dia então o que hoje nós imaginávamos que seriam relações para resolver realmente problemas para que no futuro pudessem se desenvolver com muito mais liberdade nós vemos os espíritos se comprometendo cada vez mais então a ideia de André Luiz é exatamente essa ele fez uma comparação entre a vida de Tobias que no plano espiritual teve ali um encontro com as duas com quem ele contraiu o matrimônio durante a sua vida ficou viúvo na primeira vez depois ele se casou novamente e no plano espiritual reencontrou com esses dois espíritos André Luiz essa preocupação só que na verdade ele se colocava no papel de Tobias via ali a Zélia que era sua esposa que estava ali encarnada e ele ficava imaginando então se ele teria condições se fosse um papel a esposa tivesse desencarnada e ele se casasse novamente no futuro ele colocar as duas esposas uma do lado da outra e lidar com a absoluta naturalidade com esse sentimento fraterno e não com aquele sentimento de posse com as emoções ainda primitivas principalmente o sentimento do ciúme aquela ideia de posse e no caso contrário ele não estava se preparando nós já conhecemos a história dele ele não estava se preparando para a possibilidade dela Zélia ter ali reconstruído a sua vida no novo matrimônio mas ele apenas se colocava com aquela ideia bem machista que era bem característica daquela época porque ele dizia porque a minha esposa são os meus filhos eles estão sentindo a minha falta então era eu eu porque eu sou o homem da família então ele estava se colocando naquela condição de centro das atenções então por isso ele ficava pensando o que será que a minha esposa está sentindo pobrezinho está sentindo da minha falta ele não imaginou que ela pudesse então tomar a iniciativa de reconstruir a própria vida então hoje nós estamos vendo casamentos que são formados muito mais pelos impulsos e pelos interesses do que realmente pelos sentimentos verdadeiros tanto é assim que nós temos aqueles casamentos que duram pouco tempo porque as pessoas criam expectativas em torno da satisfação do prazer que a relação pode oferecer e de repente percebem que no dia a dia estão ali se conhecendo de uma forma muito mais profunda do que imaginavam e não naquela superficialidade que provocou a atração entre o casal e aí estão discussões desentendimentos lesões afetivas comprometimentos comprometimentos com o futuro então instrução extremamente profunda falando pra nós nesse sentimento de fraternidade que até mesmo teoricamente e até poderíamos imaginar que fosse alguma coisa utópica que todo mundo hoje tem consciência do objetivo da sua encarnação então mesmo que os espíritos ali não tenham afinidade ambos não apenas uma parte tem a compreensão de que estão ali pra resolver ali as pendências que estão juntos ali pra se ajudar e reconstruir aquilo que no passado foi feito de uma forma imperfeita ou mesmo destruído mas o que nós vemos hoje é uma ignorância total cada um querendo viver do seu próprio jeito as pessoas em vez de se tornarem parceiras elas se tornam opositoras e aí então todo esse esse problema que parece incessante esse círculo vicioso em que você sai de uma encarnação problemática reencarna pra resolver em vez de resolver você cria outro problema passa pro próximo e assim as coisas vão se estendendo até o momento em que nós não suportarmos mais as dores daquilo que a vida pode oferecer e começarmos mesmo a viver de uma forma mais equilibrada então temos a possibilidade de fazermos esse trabalho de reconstrução através da compreensão através do ou através da dor que infelizmente essa opção tem sido muito mais muito mais vivenciada do que a primeira a Angelina lembrou terceirização das crianças tem influência no hoje é aquilo que a gente falava né Angelina as famílias do passado nós pra nós que temos uma certa experiência de vida a gente pode olhar pra trás e lembrar como era no passado então nós estamos vivendo uma experiência de descobertas porque no passado nós tínhamos a seguinte estrutura o homem era o mantenedor então ele trabalhava fora e a esposa era dona de casa cuidava dos filhos então ela tinha aquela possibilidade de acompanhar o dia a dia das crianças tomar as decisões em casa prover a educação e tudo mais com o passar do tempo nós começamos a perceber que ao mesmo tempo que isso trazia um benefício pra educação dos filhos ao mesmo tempo isso trazia uma opressão sobre as mulheres que não tinham liberdade de se desenvolverem lutaram durante essas décadas todas pra poder conquistar essa liberdade hoje nós temos a liberdade do homem a liberdade da mulher tanto nesse caso da família como também na própria vida cada um faz o que quer cada um faz do jeito que interessa e assim cada um vai vivendo os seus interesses só que por outro lado nós começamos se teve o benefício da conquista da liberdade nós começamos a perceber o prejuízo da organização familiar e aí então a gente fica naquela grande dúvida como nós vamos lidar com isso então como eu falei pra vocês que é uma fase de descobertas nós estamos tentando entender como lidar com essa situação eu quero viver a liberdade mas ao mesmo tempo eu estou cedendo da responsabilidade então na verdade nós temos ali que perceber que todos precisam se comprometer um comprometimento que até então nós não tínhamos vivido os homens com uma participação maior dentro do lar as mulheres também não tendo aquela busca desenfreada por essa independência negligenciando compromissos pessoais e familiares que são importantes então todos ali se comprometendo então esse é um processo que nós naturalmente vamos vivenciar e tentar alcançar aquele equilíbrio ideal por enquanto nós estamos ali meio desorientados estamos vivendo esse conflito eu quero uma coisa mas eu não sei como lidar com outra e ninguém vai vir dizer pra nós estabelecendo uma regra olha vocês devem viver assim somos nós que temos que conquistar essa descoberta e estamos vivendo então feliz daquele que tem essa consciência das responsabilidades e mais feliz ainda daquele que tem uma consciência mais elevada dentro desse campo da espiritualidade de se ver como um ser encarnado que traz ali os seus compromissos que traz ali as suas responsabilidades vendo aqueles que estão próximos também como espíritos encarnados que vieram também participar desse mesmo grupo e assim a gente vai crescendo conforme a nossa consciência vai também se ampliando Devaldo, bom dia Angelina colocou nossos pais nos acompanharam por isso somos o que somos e hoje as crianças estão sendo realmente encaminhadas a essa terceirização da educação e são o que são hoje então nós estamos naquela preocupação o que será que vai acontecer com os nossos filhos e até por uma necessidade que a própria sociedade impõe hoje de grandes cobranças no campo da aquisição do consumo do tempo que está muito mais rápido muito mais acelerado que o do passado então hoje você fala assim o pai trabalha e a mãe fica em casa isso são situações caríssimas que nós encontramos porque de modo geral os dois trabalham e muito e mesmo assim ainda sentem as dificuldades então o que nós estamos vivendo é uma situação de ajuste saindo de uma de uma vivência secular dentro daquele molde tradicional de pai de família e mãe cuidando de casa para uma situação nova em que os dois buscam a sua liberdade então vamos ver aí o que nós vamos conseguir alcançar nessas próximas décadas dentro desse campo da convivência social e da convivência fraterna dentro da família continuando para nós aqui André Luiz nessa altura a dona de casa convidou-me a visitar Heloisa ainda recolhida no interior doméstico dando a entender que não desejava explanar novas minudências sobre o assunto vimos agora há pouco e depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta voltei às câmaras de retificação mergulhada em profundas cogitações agora não mais me preocupava a situação de Tobias nem as atitudes de Hilda e Luciana Tobias é o nosso trabalhador Hilda e Luciana são as duas esposas que ele teve durante a vida no mundo físico e agora vivendo de uma forma absolutamente fraterna respeitando-se mutuamente e agradecer e gratos também pela experiência que eles vivenciavam impressionava-me sim a importante questão da fraternidade humana então André Luiz fecha esse capítulo 39 com essas reflexões a respeito do que é realmente o sentimento fraterno porque nós temos uma grande dúvida ainda com relação a esses valores na Hilda bom dia então eu já falei para vocês que nós estamos vivendo buscas profundas sem entendermos realmente o que estamos buscando por exemplo a busca mais comum que nós temos é a felicidade mas a grande pergunta que nós fazemos é o que é exatamente a felicidade nós confundimos felicidade com prazer felicidade com consumo felicidade com segurança felicidade com companhia e não entendemos o sentimento de felicidade dentro de nós mesmos a mesma coisa acontece com o amor o que é o amor nós confundimos amor com apego amor com paixão amor com carência e não entendemos o amor verdadeiro que é o amor amplo da mesma forma que Jesus por exemplo trouxe para nós nos seus ensinamentos amando ao próximo como a si mesmo indiscriminadamente aquele amor universal e não amor possessivo então o que é o sentimento fraterno para nós também o sentimento fraterno é aquele sentimento de amizade só que nós temos um sentimento de amizade muito seletivo para nós nós temos amizade com aqueles que nós não gostamos para quem nós não gostamos nós cultivamos a inimizade para nós isso é absolutamente natural só que o sentimento fraterno ele vê todos da mesma forma compreendendo as diferenças e claro respeitando também as condições de afinidade aqueles que nós temos mais afinidade aqueles que nós temos menos afinidade mas nós não cultivamos inimigos porque o sentimento de fraternidade ele tem exatamente essa capacidade só que nós fazemos o contrário nós escolhemos de quem nós vamos gostar e desprezamos aqueles que nós não vamos gostar então é um sentimento de fraternidade na nossa vida social e na nossa vida íntima e nós estamos também aprendendo o que é realmente esse sentimento o que são esses sentimentos todos bom dia Brás próximo capítulo questão número 40 quem semeia acolherá vamos ver o que André Luiz traz para nós aqui nesse capítulo lembrando que nós temos 50 capítulos nesse livro nós estamos já no quadragésimo então falta pouco para nós concluirmos o nosso livro a Miriam lembrou aqui uma mãe ama seu filho mas consegue amar os filhos dos outros uma mãe ama seu filho mas consegue amar os filhos dos outros especialmente aqueles que são diferentes do seu filho é uma pergunta e até mesmo aquela coisa de a mãe não gosta dos seus filhos da mesma forma também é uma história que nós ouvimos sempre e acaba muitas vezes se tornando realmente uma realidade então são sentimentos que nós estamos aprendendo mas nós só vamos ter realmente essa compreensão quando nós elevarmos como lembrou aqui Dona Laura nesse capítulo 39 quando nós começarmos a elevar o nosso pensamento e começar a olhar o mundo aqueles que estão à nossa volta e nós mesmos a partir de uma visão mais elevada dentro do campo espiritual enquanto nós olharmos no mundo material nós escolhemos eu quero esse eu não quero aquele eu gosto desse desprezo aquele outro sem entendermos exatamente a essência de tudo isso que é essa essência espiritual Emmanuel, bom dia capítulo número 40 quem semeia colherá eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação falei a Narcisa do meu desejo prontificando-se ela a satisfazer-me quando o pai nos convoca a determinado lugar disse bondosa é que lá nos aguarda alguma tarefa cada situação na vida tem finalidade definida não deixe de observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais desde que nossos pensamentos visem a prática do bem não será difícil identificar as sugestões divinas no mesmo dia a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço não foi difícil encontrá-la filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos aqui e ali gemidos lancinantes acolá angustiosas exclamações Nemésia que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa falou com bondade o amigo deve estar agora habituado a esses cenários no departamento masculino a situação é quase a mesma e fazendo um gesto significativo a companheira acentuou Narcisa faça o obsequio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele fiquem à vontade minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana sempre atida aos prazeres físicos enumerando observações e ensinamentos quando atingimos o pavilhão 7 localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados um a um a regular distância estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva a atenção quem seria aquela mulher amargurada de aparência original velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante em cujos lábios pairava o ricto misto de ironia e resignação os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos memória inquieta coração oprimido em poucos instantes localizei-a no passado era Elisa aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz estava modificada pelo sofrimento mas não podia ter quaisquer dúvidas lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde penetrar em nossa casa levada por velha amiga e de minha mãe que aceitou as recomendações trazidas admitindo-a para os serviços domésticos a princípio o ritmo comum nada de extraordinário depois a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém Elisa pareceu-me bastante leviana e quando a sós comigo comentava sem escrúpulos certas aventuras de sua mocidade agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos recordei o dia em que minha genitora me chamou a concílios justos aquela intimidade dizia não ficava bem era razoável que dispensássemos a serva a serva generosidade afetuosa mas convinha pautar nossas relações com sadio critério entretanto estovadamente levar a eu muito longe a nossa camaradagem sob enorme angústia moral abandonou Elisa mais tarde a nossa casa sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação e o tempo passou reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana no entanto o episódio como alguma coisa da vida estava também vivo a minha frente tinha Elisa agora vencida e humilhada por onde vivera a mísera criatura tão cedo atirada doloroso capítulo de sofrimentos de onde vinha ah naquele caso não me defrontava o Silveira perto de quem pudera repartir o débito com meu pai a dívida agora era inteiramente minha aqui ele faz uma referência a Silveira que era aquele amigo da família ou aquele conhecido da família que tinha uma dívida com o pai de André Luiz e aí então André Luiz apoiando a decisão do pai fez a cobrança da dívida provocando um desastre na família do Silveira e André Luiz quando ele encontrou com ele sendo Silveira um dos trabalhadores da caravana dos samaritanos da colônia ele então pediu desculpas por aquilo que ele fez mas também pediu desculpas por aquilo que o pai principalmente tinha feito então ele dizia que naquela situação ele dividia a culpa com o pai mas a culpa era muito mais do pai do que dele nesse caso agora com Elisa era ele e essa mulher lembrando do passado em que ele se aproveitando da condição de empregador que acabava usando essa influência sobre aquela que era serva da família abusando daquela relação de intimidade que nós podemos já imaginar tudo aquilo que acontece coisa que hoje a nossa ficção explora com tanta facilidade entre patrões e empregadas e tudo mais e agora então ele via Elisa nessa condição em frangalhos completamente desequilibrada dentro do campo da moralidade e também do campo psíquico por isso ele coloca que antes ele dividia com o pai a dívida agora era inteiramente minha cheguei a tremer envergonhado da exumação daquelas reminiscências mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas dirigi-me a Narcisa pedindo orientação eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lísias e possivelmente outra seria minha conduta naquele instante se tivesse Tobias ao meu lado considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe voltei-me para a enfermeira confiando mais que nunca Narcisa pelo olhar que me endereçou parecia tudo compreender comecei a falar contendo o pranto mas a certa altura da confissão penosa minha amiga obtemperou não precisa continuar adivinhe o epílogo da história não se entregue a pensamentos destrutivos conheça o seu martírio moral de experiência própria entretanto se o senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã é que já o considere em condições de resgatar a dívida vendo a minha indecisão prosseguiu não tema aproxime-se dela e reconforte-a todos nós meu irmão encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos essa afirmativa não é frase doutrinária é realidade universal tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta bem-aventurados os devedores em condições de pagar e percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas acentuou vamos mas não se dê a conhecer por enquanto faça-o depois de beneficiá-la com êxito isso não será difícil pelo fato de continuar ela em seguir a quase completa temporariamente pelas forças que a envolvem noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém aproximamos-nos tomei a iniciativa da palavra consoladora Elis identificou-se dando o próprio nome e apressando-se e apressando de boa vontade outras informações havia três meses que fora recolhida as câmaras de retificação interessada em castigar a mim mesmo diante de Narcisa para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis perguntei e sua história Elisa deve ter sofrido muito sentindo a inflexão afetuosa da pergunta sorriu muito resignada e desabafou para que lembrar coisas tão tristes as experiências dolorosas ensinam sempre objetei a infeliz que apresentava profunda modificação moral meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão nos tempos da mocidade distante como filha de um lar paupérrimo vali-me do emprego em casa de abastado comerciante onde a vida me impôs imensa transformação esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu e depois da intimidade estabelecida entre nós quando toda a reação de minha parte seria inútil esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que a quem a vida sã deixa eu ver os que a todos os que amem a vida sã então mais uma vez aqui esqueci-me criminosamente de Deus que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã por mais faltosos que tenham sido e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar conheci de perto o prazer o luxo o conforto material e em seguida o horror de mim mesma a sífilis o hospital o abandono de todos as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo então a cegueira nesse caso a cegueira física não aquela cegueira psíquica então ela sofreu realmente os efeitos da sífilis no seu organismo errei errei muito tempo em terrível desespero mas um dia tanto ruguei o amparo da virgem de nazaré que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome trazendo-me a esta casa de abençoada consolação comovidíssimo até as lágrimas perguntei e ele como se chama o homem que a fez tão infeliz ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais e você o odeia indagueia cabrunhado ela sorriu tristemente e respondeu no período do meu sofrimento anterior amaldiçoava-lhe a lembrança nutrindo por ele um ódio mortal mas a irmã Nemésia modificou-me para odiá-lo tenho que odiar a mim mesma no meu caso a culpa deve ser repartida não devo pois recriminar ninguém aquela humildade sensibilizou-me tomei-lhe a destra sobre a qual sem que o pudesse evitar rolou uma lágrima de arrependimento e remorso ouça minha amiga falei com atenção forte também eu me chamo André e preciso ajudá-la conte comigo doravante e sua voz disse-lhes ingenuamente parece a dele pois bem continuei comovido até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar mas você será aqui minha irmã do coração conte com meu devotamento de amendo no semblante da sofredora um grande sorriso parecia uma grande luz como lhe sou grata disse ela enxugando as lágrimas há quantos anos ninguém me fala assim nesse tom familiar dando-me o consolo da amizade sincera que Jesus o abençoe nesse instante quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu que Jesus o abençoe então aqui o capítulo 40 traz essa triste história que André Luiz vivenciou bom dia Dudu então que André Luiz aqui vivenciou numa das suas experiências no campo da afetividade e aí me lembrei como eu cheguei a comentar com vocês recentemente num vídeo num pequeno vídeo que foi produzido tendo ali como narrativa como narrador Divaldo Franco que falava sobre lesões afetivas e isso é algo que nós vemos hoje com muita frequência exatamente daquilo que nós comentamos onde nós temos uma erotização uma sensualização da nossa juventude onde nós vemos ali que os interesses físicos se sobrepõem aos interesses morais dentro das relações e aí então nós vemos que as pessoas se envolvem se interessam buscam aquele objeto de prazer e se por acaso não encontram eles então que seguem seus caminhos e aí nós imaginamos exatamente isso cada um segue seu caminho cada um vai viver sua vida e nesse vídeo o que chama atenção Divaldo é exatamente com relação às lesões afetivas que são provocadas porque muitas vezes eu vou em busca de alguma coisa que me interessa quando não me interessa eu vou embora só que no momento em que eu envolvi aquela que foi a minha companheira minha parceira aquela que foi a pessoa com quem eu me envolvia naquele momento eu criei nela expectativas desenvolvi nela sentimentos a meu respeito que eu simplesmente não soube respeitar e aí então na história aconteceu o seguinte que Divaldo então narrou os dois jovens se conheceram esse jovem envolveu afetivamente aquela jovem fez ali promessas acabaram desenvolvendo ali uma relação de grande intimidade e aí então o jovem se desiludiu e buscou outros interesses e aí então mostrou ele no vídeo saindo caminhando numa direção e ali ficou ali focado naquela jovem que começou depois a sentir profunda depressão uma dor pela humilhação pela perda pela destruição dos sonhos que foram criados e tudo mais e ela buscou depois no final da história o suicídio então tudo isso por quê? porque numa relação a pessoa simplesmente virou as costas para aquela a quem ele tinha feito promessas e depois então provocando essas lesões ele acabou não se dando conta do comprometimento e quantas e quantas vidas são comprometidas muitas felizmente não chegando ao extremo do suicídio mas fazendo com que ela perca uma todas as expectativas que ela tinha com relação à vida foram destruídas simplesmente por causa desse tipo de relação que nós vemos hoje e nós vemos então a nossa juventude vemos pessoas já adultas pessoas mais maduras todas elas cada uma com o seu grau de comprometimento vivendo situações assim então o que André Luiz comenta foi exatamente isso inicialmente aquela jovem que já poderia trazer tendências a essa busca pelas facilidades da sensualidade do envolvimento acabou sendo então potencializada por André Luiz porque talvez nós podemos colocar ele não teve responsabilidade de envolvê-la para fazer com que ela se tornasse o que ela se tornou mas pelo fato dela ter tendências ele acabou então se aproveitando não que ele teve interesse em se aproveitar mas as circunstâncias fizeram com que ele então criasse aquele ambiente porque ele também apresentava as mesmas tendências nós lembramos do perfil que ele tinha quando era jovem era aquele jovem como se diz no popular hoje era aquele jovem fanfarrão aquele jovem que gostava dos prazeres que era filha de um comerciante fiz faculdade de medicina então vivia as baladas e coisa e tal e dentro de casa encontrou alguém ali que estava à sua disposição essa jovem então foi dispensada nisso continuou esse mesmo comportamento na sua vida social teve a doença sofreu tudo aquilo pelas humilhações e desprezos e depois desencarnou e passando por tudo isso então nós pensamos a responsabilidade não era dele mas ele teve participação por ter feito aflorar aquele tipo de sentimento que já existia dentro daquela jovem então quando nós falamos em lesões afetivas uma palestra muito interessante quem faz é o Nazareno Feitosa que fala sobre casas e lesões afetivas nós damos conta do quão grave são essas lesões do quão graves são essas lesões de que forma que isso pode transformar a vida de um jovem de uma jovem de um homem de uma mulher independente do tipo de relação que nós temos hoje as pessoas buscam através dessa liberdade a satisfação dos seus prazeres e a busca profunda por sentimentos que são para elas importantes só que nós não sabemos também lidar com isso é mais um estágio da nossa existência em que nós procuramos viver experiências sem estarmos preparados para isso jovens adultos maduros não importa qual é a idade a Angelina lembrou o senhor não daria banho em um leproso nem por um milhão de dólares eu também não só por amor se pode dar um banho a um leproso lembra a Madre Teresa então esse é um grande desafio que nós temos dentro do campo moral então o que André Luiz vivenciou aqui foi exatamente esse constrangimento de se deparar com o passado e perceber as consequências de atos que aparentemente em determinada época não traz consequência nenhuma mas agora ele percebeu o preço que ele teve que pagar diante desse reencontro então aqui agora no capítulo número 41 convocados a luta vamos aqui agora ver aquela parte mais mais intensa da experiência de André Luiz lá em nosso lar lembrando que esse livro foi trazido para nós naquele período da segunda guerra mundial então agora nós vamos encontrar exatamente esse ambiente de tanta destruição e tantas desencarnações e tantas perturbações capítulo 41 convocados a luta nos primeiros dias de setembro de 1939 nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas a civilização americana era a guerra europeia tão destruidora nos círculos da carne quanto perturbadora no plano do espírito entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa experimentando dificuldades de vulto anotavam-se porém agora fatos curiosos de alto padrão educativo assim como os nobres círculos espirituais da velha ásia lutavam em silêncio preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço além de valiosas recomendações no campo da fraternidade da simpatia determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental aqui só pra gente poder fazer uma contextualização nós lembramos que nós tivemos naquele período em 1939 a Alemanha o Japão e a Itália tomando iniciativas ali de conquistas provocando reações de países que se aliaram pra poder combater esse tipo de intervenção e aí nós tivemos então guerras que aconteceram na Europa aconteceram na África aconteceram no extremo lá na Ásia então Ásia Europa e África principalmente nesses três ambientes claro levando em consideração também América e Oceania que acabaram se envolvendo consequentemente desse período de guerras desde 1939 até 1945 que foi o final da guerra quando nós tivemos ali rendição de Adolf Hitler utilização de bombas atômicas assassinato de Benito Mussolini e tudo mais mais de 20 milhões de pessoas desencarnaram lembrando também de todos aqueles atritos todos aqueles 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 dramas envolvendo campos de concentração judeus perseguições e tudo mais então era exatamente esse o cenário esse o contexto em que as colônias espirituais observavam do plano espiritual porque nós imaginamos que isso acontece numa visão materialista isso acontece aqui no mundo físico e como nós vemos nos filmes eu sempre comentei com vocês que eu tenho uma grande esperança de ver um filme que traz para nós um filme de ação que traga para nós uma situação de conflito e destruição aqui no mundo físico mas que depois projete para o plano espiritual as consequências disso tudo como nós vemos por exemplo num filme de guerra onde um fuzila o outro então o indivíduo cai morto no chão o outro sai correndo em busca da sua conquista e aquele cadáver fica esquecido e aí então poderia ter um filme que mostrava que no momento em que aquele indivíduo desencarnou qual vai ser exatamente o seu estado de espírito comentei com vocês Mahal bom dia comentei com vocês que nós temos um livro interessante embora tenha ali alguns detalhes a serem observados com mais atenção dentro do campo doutrinário o livro A Escada de Jacó psicografado por Carlos Baccelli e nesse livro conta a história da invasão do Kuwait em 1991 quando nós tivemos ali os Estados Unidos juntamente com países aliados protegendo o Kuwait da invasão do Iraque ali de Saddam Hussein e aí nesse livro conta exatamente a guerra que existia entre aqueles que eram soldados de Saddam Hussein aqueles que eram soldados aliados um matando o outro e mostrava exatamente o que acontecia no plano espiritual que esses soldados mesmo depois de desencarnados eles continuavam lutando eram homens bomba que se destruíam e depois mutilados se arrastavam mesmo já no plano espiritual se arrastavam pelas ruas soldados um carregando o outro com aquele cenário de sangue de destruição tudo isso no plano espiritual então é um livro que é bastante instrutivo nesse sentido o outro livro também que fala sobre guerra no além que eu comentei com vocês psicografia de deixa eu lembrar aqui autoria de Caibar Schutt se eu não me engano e a psicografia do senhor Abel Glasser e fala também sobre esse período da segunda guerra mundial sobre essa mobilização de forças no mundo espiritual influenciando aqueles que eram os dirigentes os comandantes governantes do mundo físico então os nazistas por exemplo fazendo planejamentos de invasão sendo ali envolvidos por entidades desencarnadas incentivando cada vez mais e ao mesmo tempo os aliados se preparando para defenderem seus territórios também sendo influenciados por espíritos que estavam ali ajudando nesse planejamento e a mesma coisa aconteceu durante a primeira guerra mundial lá com Léon Denis que trouxe esse livro para nós durante o período em que ele vivenciou a guerra não como um soldado mas como um cidadão lá da França ele também comentava dos grandes espíritos que ajudaram na construção da França como Joana d'Arc como São Luís outros espíritos que ajudavam no planejamento da defesa daquele país o Brás lembrou aqui também o livro de Zíbia Gasparet que narra combates no além também não conheço Brás mas fica aí também a referência então temos ali histórias que vão contando e aqui em nosso lar nós não temos ali as histórias dos soldados se matando nós não temos as histórias dos espíritos influenciando os comandantes mas nós temos das colônias se preparando para receber as vítimas então seria assim como acontece nos filmes de guerra você tem ali filmes que falam de combates filmes que falam de crianças filmes que falam sobre o efeito psicológico então a guerra sendo abordada e cada dia sai um filme novo sobre isso entre o amor e a guerra Taibras a participação da colaboração da Angelina então nós temos ali os filmes abordando espionagem crianças mulheres campos de concentração combates diretos enfim várias formas de abordagem da guerra e aqui agora no plano espiritual nós temos a mesma oportunidade só que agora de que forma que os espíritos são recebidos e tratados durante esse período então André Luiz comenta aqui agora sobre a preparação das colônias não apenas em nosso lar mas colônias nas respectivas caniões regiões onde se davam ali os combates e tudo mais nos teatros de operação como se fala no jargão militar em cada um desses teatros nós temos também ali grupos de espíritos preparados trabalhando para esse tipo de tarefa então foi colocado para nós aqui que o Japão então com pensamentos e vibrações antagônicas daquilo que acontecia nas grandes fraternidades do oriente porque se nessas grandes fraternidades se cultivavam o pensamento elevado o desenvolvimento dos espíritos e tudo mais no Japão era a guerra que estava sendo promovida então mais uma vez aqui além das recomendações no campo da fraternidade da simpatia determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental e nós vamos ver aqui também nessa mesma citação o efeito da psicosfera do nosso planeta essa é uma expressão que o próprio André Luiz trouxe para nós que é aquele campo vibratório mental que se cria em torno de nós mesmos em torno de um ambiente em torno de todo o planeta então quando nós vamos por exemplo num cemitério nós temos ali uma psicosfera que é criada por todos aqueles encarnados e desencarnados que estão ou sofrendo ou passando por grande perturbação e revolta se você vai num hospital você tem uma psicosfera criada pelos doentes e também pelos trabalhadores se você vai para um campo de guerra você tem as vítimas e os combatentes que também criam essa mesma psicosfera e no caso do nosso planeta nós temos situações em que a psicosfera é criada por exemplo aqui no Brasil na época do carnaval qual é exatamente ali a qualidade das vibrações que são emitidas pelos encarnados e desencarnados durante esse período no natal é a mesma coisa na passagem de ano novo é a mesma coisa enfim em cada época nós temos ali uma mudança nessa qualidade e nesse caso nós estamos falando de um período de guerra em proporções planetárias então a qualidade de todos aqueles que estão sofrendo a guerra ou provocando destruição certamente é uma qualidade muito negativa e aí então a orientação do governador para que pelo menos os trabalhadores mantivessem o equilíbrio porque quando nós falamos de um ambiente hospitalar dentro da colônia esses doentes esses desencarnados em desequilíbrio são muito sensíveis a essas vibrações então eles sentem como uma uma repercussão natural aquilo que acontece no nosso planeta então era uma agitação principalmente em ambientes onde tínhamos ali os manicômios dos suicidas e tudo mais eles eram agitados eram gritos eram desesperos porque eles captavam essas energias que eram enviadas pelos encarnados e desencarnados em virtude da guerra então os trabalhadores deveriam se preservar de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental manter a serenidade e o equilíbrio nesse momento é algo muito difícil é difícil alguém não se sensibilizar mas a recomendação era preservar-se preservarem-se tanto quanto possível dessas alterações sentimentais e continua reconheci que os espíritos superiores nessas circunstâncias passaram a considerar as nações agressoras não como inimigas mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal disse-me Salustio ainda que consigam vitórias temporárias elas servirão somente para lhes agravar a ruína acentuando-lhes as derrotas fatais quando um país toma a iniciativa da guerra encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra congregados para anarquia e consequentemente para destruição esclareceram-me os colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal sem se precatarem dos perigos imensos esses povos com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum transformando-as em campos de perversidade e horror mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos Bom dia Didma Bom dia Adriana Brás lembrou aqui também teríamos de aprendermos a pegar a agressora católica em hora de Ângeles para orarmos a Grégora católica desculpa Brás a Grégora católica em hora do Ângeles é algo que é uma prática comum no plano espiritual eu falei errado Brás desculpa eu que li rápido aqui não percebi então essa ideia da hora do Ângeles que é um ensinamento da igreja é algo que se pratica bastante no plano espiritual nós vemos isso o Marral colocou como será que os Estados Unidos e a América vão pagar pelo mal que fazem da mesma forma que o Brasil paga pelo mal que fez o Brasil tem uma história ligada à escravidão que até hoje nós padecemos dela e cada nação independente dessa ou daquela ou desse ou daquele indivíduo tem ali na sua história no seu currículo anotado o mal que provocou e vai esse mal só é possível através do bem que se proporciona cada um no seu tempo então não há mal que se faça que não seja necessário restituir o bem tenhamos certeza disso trocou Nick Didman bom dia vamos lá então continuando aqui só pra gente poder acelerar vamos lá lembrando que o Brasil ele é o país que mais escravos ele teve durante o seu período de colonização então na história da humanidade o Brasil foi o país mais escravagista que nós temos então imagina o tempo que nós vamos levar pra consertar tudo isso vamos levar pra consertar tudo isso e continua aqui pra nós se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem com mais propriedade devemos lamentar o povo que ouvidou a justiça logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra na terra polonesa encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação junto de Tobias e Narcisa quando inesquecível Clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora profunda emoção nos invadira a todos é a convocação superior aos serviços de socorro à terra explicou-me Narcisa bondosamente temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano exclamou Tobias inquieto embora à distância toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem teremos grande trabalho em preservar o novo mundo a clarinada fez-se ouvir fazia-se ouvir com modulações estranhas e impotentes notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração atento a minha atitude de angustiosa expectativa Tobias informou quando soa o clarim de alerta em nome do Senhor precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações quando o misterioso instrumento desferiu a última nota fomos ao grande parque a fim de observar o céu profundamente comovido vi inúmeros pontos luminosos parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos a librarem-se do firmamento esse clarim disse Tobias igualmente emocionado é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica regressando ao interior das câmaras prestem atenção aqui agora que interessante essa colocação de André Luiz regressando ao interior das câmaras tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia onde se localizavam as vias públicas Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular chegados aos pavimentos superiores de onde nos poderíamos encaminhar a praça da governadoria notamos imenso movimento em todos os setores identificando-me o espanto natural o companheiro explicou esses grupos enormes dirigem-se ao ministério da comunicação à procura de notícias o clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves todos sabemos que se trata da guerra mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial observe os transeúndes ao nosso lado vinham dois senhores e quatro senhoras em conversação animada imagine dizia uma o que será de nós no auxílio há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres e nós com a regeneração objetava o cavaleiro mais idoso os serviços prosseguem consideravelmente aumentados no meu setor a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama serviços incessantes estou avaliando o que virá sobre nós Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou adiantemo-nos um pouco ouçamos o que dizem os outros grupos aproximando-nos de dois homens ouvi um deles perguntando será crível que a calamidade nos atinge a todos o interpelado que parecia portador de grande equilíbrio espiritual replicou o sereno de qualquer modo não vejo motivo para precipitações a única novidade é o acréscimo de serviço que no fundo constituirá uma bênção quanto a mais tudo é natural a meu ver a doença é mestra da saúde o desastre da ponderação a China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro mas agora objetou o companheiro desapontado parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho o outro sorriu e ponderou eu véssio eu véssio esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas atendendo a novo gesto de Tobias que me reclamava atenção observei três senhoras que iam na mesma direção a nossa esquerda verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali naquele crepúsculo de inquietação a questão impressiona-me sobremaneira dizia a mais moça porque Everardo não deve regressar do mundo agora mas a guerra disse uma das companheiras ao que parece não alcançará a península Portugal Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos entretanto indagou a outra componente do trio porque semelhante preocupação se Everardo viesse o que aconteceria receio esclareceu o mais jovem que ele me procure na qualidade de esposa não o poderia suportar é muito ignorante de modo algum me submeteria a novas crueldades tola que és comentou a companheira ouvidaste que Everardo será abarrado pelo umbral ou coisa pior Tobias sorrindo né Brás Tobias sorrindo informou ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso decorrido os longos minutos em que observávamos a multidão espiritual atingimos o ministério da comunicação detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente todos queriam informações e esclarecimentos impossível porém um acordo geral extremamente surpreendido com o vozerio enorme vi que alguém subira uma escada de grande altura reclamando atenção popular era um velho de aspecto imponente anunciando que dentro de dez minutos far-se-ia ouvir pelo apelo do governador far-se-ia ouvir um apelo do governador é o ministro esperidião informou Tobias atendendo minha curiosidade serenado o barulho daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes aqui nós governador falando não ministro irmãos de nosso lar não vos entregueis a distúrbios do pensamento da palavra a aflição não constrói a ansiedade não edifica saibamos ser dignos do clarim do senhor atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou o singular efeito na multidão no curto espaço de uma hora toda a colônia regressava à serenidade habitual então aqui terminamos esse nosso capítulo 42 nesses preparativos da guerra como eu comentei com vocês nós começamos a ver a guerra por diversas perspectivas diretamente onde acontecem os eventos aqueles que sofrem as consequências do plano espiritual nesse trabalho de resgate e nós pudemos ver também no livro Transição Planetária psicografada pelo Chico quando falava sobre aquele tsunami que aconteceu em 2004 lá na ilha de Sumatra no sudeste asiático e ali falava sobre a grande mobilização de espíritos de todas as partes do mundo que iam até lá para ajudar naquele caso de quase 300 mil espíritos desencarnando ao mesmo tempo em virtude daquele evento então caravanas de todos os lugares acampamentos que eram montados para resgatar esses espíritos enfim uma grande mobilização se para 300 mil aconteceu aquilo imaginemos para 20 milhões alguma coisa assim que foge a nossa visão então embora seja algo bastante trágico não deixa de ser para nós uma grande lição para mostrar de que forma que tudo isso acontece diante dessas desencarnações coletivas e essa sim foi uma desencarnação coletiva que a gente pensa muito sobre acidentes aeronáuticos acidentes de calamidades públicas que acontecem em terremotos essas coisas todas imaginemos um de 20 milhões acontecendo nesse intervalo de 6 anos algo bastante preocupante e alguma coisa acontecendo agora vendo ali as coisas que já se desdobram durante um tempo nesses 7 anos de guerra guerra civil na Síria agora começamos a ver bombas